Então, Cannabis, estou curioso para saber por que eu experimentei. Incrível! Bem, digamos que estou lá. Pode haver compensações, mas benefícios em relação ao início da insônia com doses baixas. Comestível. Eu poderia dizer Cannabis, mas neste caso, você sabe, estamos falando em contextos legais. Onde os governos estaduais permitem isso? Digamos, 25 miligramas de THC. Com o CBD, é muito alto. Quero dizer, eu teria que consumir apenas uma montanha disso para que isso ajudasse subjetivamente com isso. Quais são as compensações, se houver, com dosagens nessa faixa? Se você estiver ciente, sim, depende de quem você é. Estou dando nove desordes grandes. Eu também tinha nosso amigo em comum, Norman Williams, que é uma dessas aberrações da natureza. Ele é um psiquiatra certificado pelo Conselho People, Neurologista, Neurologista em Stanford. Facassado. Realmente fracassado. Fazendo muito da combinação de psicodélicos com estimulação magnética toscaniana. Estou ouvindo o VD, não é, mulher? Me resolve só o uso do Cannabis. Se eu fico mais de mim por tudo o que eu fiz, eu disse. Primeiro que você abra o uso do Cannabis no meu desafio. Isso é, Sérgio Andradez. É, como você aponta, será a proporção de THC para CBD que é importante. E para os verdadeiros aficionados por aí e cara, eles estão por aí porque me avisaram que estão. Há também os terpenos. Eles vão ser o limão, como o terpenos e os outros tipos de terpenos e produtos químicos neles, esses que também vão encordar. E então também vai fumar, vá bem. Comestível e luto dura. Esses vão ser os. Então aqui está um negócio. Fumar ou vaporizar qualquer coisa é ruim. Micotina ou Cannabis é o pior para você do que comestível ou tintura. Vamos apenas ler isso caroado. Cannabis de alta concentração de GHC, da qual agora há quase puro THC Cannabis disponível é perigosa pelo seguinte motivo. E o erro é perigoso de algumas pessoas. Mas, antes de tudo, tem aplicações terapêuticas para a drogoma, cultura de dor, talvez até alguns efeitos da saúde mental, capacidade de ajudar as pessoas. Certas pessoas se concentram nas desleixas. Mas, pelo, em particular, jovens do sexo masculino na adolescência, início da adolescência e 20 anos, que consomem Cannabis com alto teor de THC, há um aumento muito maior, como 4X, na probabilidade de episódios psicóticos posteriores que nunca revertem. Na verdade, quando falei com o principal pesquisador sobre isso, nunca nada. Ela me disse que há probabilidade disso. Muito do que vemos é uma espécie de rua sentado. Agora, o que as pessoas parecem ser esquizofrenicas, por ela realmente foi desentediada pelo uso de altas doses de Cannabis. Agora, eu sou de tentar voltar para a década de 1,860 e falar sobre a área do diabo e esse tipo de coisa. É claro que a Cannabis tem benefícios terapêuticos, mas a Cannabis tendência de potência muito alta pode ser um problema na dosagem que você descreveu de 2,5mg, muito improvável que seja o problema agora psicologicamente. E quero dizer, eu poderia estar no 2,5. Não estou, mas poderia estar no 2,5 agora e estaria. Não seria. Dose perceptível é como uma nicodose. Eu sentiria, mas não seria externamente óbvio. Agora, a Cannabis CBD pura também é interessante. A chamada web de xalote, acho que é o que é chamado principalmente disponível no colorado, disseram-me. É um poderoso anti-epilético. Na verdade, os pais de crianças e peléticos decidiram para o colorado apenas para que pudessem obter a Cannabis Web CBD de xalote. Na minha opinião, isso deveria estar disponível literalmente em todos os lugares, já que não tem efeitos discoativos. Existe alguns talvez, mas em que é realmente a possibilidade de parentes de THC, CMD que é importante, a idade do usuário, se há ou não uma predisposição à discose, você sabe, podemos também estar falando de psicodélicos, podemos muito bem estar falando sobre psicodélicos e quero apenas fazer uma pausa por um segundo para dizer algumas coisas. Número 1. Não classifico o MDMA como psicodélico. Podemos chegar a isso, mas apenas por uma questão semântica e fenomenológica. Vou buscar razões extravagantes. Não classifico isso como um fim psicodélico. Na verdade, eu classificaria a Cannabis com alto teor de THC como um forte potencial psicodélico e ela se tornou, eu diria apenas o padrão, a linha de base da força. Tal múltiplo do que qualquer um poderia estar acostumado, sem me dizer os anos 90. É quase inacreditável, e eu conheço um exemplo direto. Este é o irmão de um conhecido que teve exatamente a experiência que você está descrevendo, que é uso crônico, de curto prazo, mas crônico, de Cannabis com concentração muito alta de THC. E devo dizer com justiça que os psicodélicos clássicos também podem acelerar o aparecimento de sintomas esquizofrênicos e aqueles que seriam predispostos geneticamente. Portanto, não se limita ao THC, mas acho que abaixo. Respeitado e Usado demais com a suposição de que é apenas Cannabis. E isso é que eu acho que é um erro. É um fato que eles podem ser tão poderosamente psicoativos. Sim, é interessante como os proponentes da Cannabis, que existem muitas pessoas inteligentes na medicina da Cannabis, incluindo muitos médicos. Sempre diga que não é tão ruim quanto o álcool, o que para mim é apenas um argumento ridículo. Como? Quero dizer, apenas diga que algo não é tão ruim quanto o álcool sugere, que você sabe que você tem que escolher um ou outro. Eu acho que a Cannabis tem sido muito benéfica para o número de adultos que estão no chamado período crítico de posticidade cerebral com mais de 25 anos. Não é disso que estamos falando em termos de psicose. Estamos falando de crianças de 14 de dezembro de 13 tomando um. Você sabe como um bong hippie ou fumando um baseado ou vaporizando um THC de alta potência contendo. Cannabis é apenas estar chapado e sentir que foi muito bom fazer isso duas ou três vezes. E então, e ouvi isso evidentemente, os pais deles não procuram uma frequência na verdade. Por qualquer motivo, e então você ouve sobre essa pessoa, sem 1718, há uma falha ao iniciar o componente. Eles estão motivados, eles estão alegando que ele é a H, eles estão ocupados. Uma maconheira que depende da maconha para aliviar a ansiedade e... Não fez muito mais nos últimos cinco anos e ou certamente não conseguiu acompanhar a média. E você sabe que aqui estou solidário. Na propósito, isso é o Véuvenc, Maltin, Ruiz e o Médio. Podemos isso no último podcast. Então você sabe, por outras razões. Mas eu me preocupo muito com esses compostos de alta potência. Eu me preocupo com bodice super alta, qualquer coisa. Quer dizer, eu me preocupo. Mas no campo do aumento hormonal, estamos falando de fadugia, tomeli, não de dianabol. Você conhece o reino de aumentar o humor e o foco. Estamos comparando o DTHC de potência muito alta contendo o Cannabis, Tomagli e o jovem. 300 ligramas de alfa-GVC. Isso à noite de adxeto é o aumento químico de uma besta completamente diferente. Oi, acho que está claro que nenhuma Cannabis será melhor para a maioria das pessoas do que qualquer Cannabis usado ocasionalmente por um adulto. Vai ser um problema? Pelo menos não. Pelo menos não. Também direi para adicionar algumas coisas hashtag 1. Estou profundamente interessado no... As aplicações terapêuticas da Cannabis e todas as suas partes constituintes, acho que é um... Muito desvalorizado. A planta dessa perspectiva e eu acho que é... É severamente subestimada em termos de potência. Apenas o padrão disponível. Particularmente em lugares onde você pode obter a dúzia do padeiro. De qualquer número de cepas. 8 do colorado, etc. É... Acreditar que você está usando algo quase sem risco em comparação com psicodélicos. Se for se contém muito THC é um erro. Então eu diria apenas. Considere-o em pé de igualdade com alguns desses psicodélicos muito fortes e... Basta estar informado e ser cauteloso sobre o seu uso, eu acho. Que provavelmente existem algumas aplicações realmente significativas para... Distúrbios do sono e acrescentarei apenas para as pessoas que estão ouvindo. Também experimentei o CBN especificamente. Que me foi recomendado para dormir e não o achei tão eficaz. Provavelmente depende do tipo específico de distúrbio do sono. Mas para o início da insônia. Que é um produto predominantemente não do pico de glicose ou... Acho... Do cortisol e ou dos níveis de glicose. Mas sim da ruminação. CHC parece ser uma das chaves mágicas em doses muito baixas. E aí... Obrigado.